Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais uma questão de química. Considerem a mistura de 3 litros de uma solução aquosa de concentração 2 mol por litro de nitrato ferroso. Temos aqui o nitrato ferroso com 7 litros de uma solução aquosa de 1 mol por litro de nitrato de potássio, que é o KNO3. Considere, ainda que não houve variação de volume na preparação da mistura. Responda ao que se pede. Qual a concentração em mol por litro dos ânions nitrato? Ânions nitrato nós temos aqui no FeNO3-2 e temos aqui no KNO3. Nos dois casos nós temos o ânion nitrato. O que você deve fazer é o seguinte, concentração molar, a gente sabe qual é a do FeNO3-2. O exercício falou pra gente que a concentração desse nitrato ferro ou nitrato ferroso, ela seria de 2 mol por litro. Então você vai dizer que ele tem 2 mols para cada litro. Esse nitrato ferroso, ele pode ser dissociado, separado, no íon ferro 2+, que é o íon que nós temos aqui, mais o NO3-2, que é o nome desse ânion, o ânion nitrato. NO3-2-2, temos duas vezes o íon nitrato aparecendo. Então, 2NO3-. A concentração molar, ela multiplica a do reagente, eu tenho 1 mol dele, e eu tenho 2 mols por litro. Como eu tenho 1 mol do meu cátion aqui nos produtos, nessa equação balanceada, eu vou ter a mesma concentração molar, eu tenho aqui 2 mols por litro. Já no caso do nosso outro produto, o ânion, NO3-, que é o ânion nitrato, nós temos 2 mols dele. Então você tem que fazer essa concentração molar multiplicada por 2. Como a concentração molar era de 2 mols por litro, você vai multiplicar por esse coeficiente 2 que está aparecendo aqui. 2 vezes 2, você vai ter aqui, então, 4 mols por litro, como sendo a concentração molar de NO3-. Essa é a concentração do nitrato. Só que na outra mistura, nós também temos nitrato. Então o que você vai ter que fazer? A mesma coisa para o KNO3. No caso do KNO3, você tem 1 nitrato para 1 potássio. Quando você for fazer a separação, vai ficar K⁺ para NO3-. Você sabe que a concentração molar do KNO3 é de 1 mol por litro. Então do K⁺, que também tem 1 mol aqui, todo mundo é 1 para 1 para 1, 1 para 1 para 1. Também vai ser 1 vezes esse coeficiente, que é 1, vai dar 1 mol por litro. Vezes esse coeficiente, que também é 1, também vai ser 1 mol por litro. Então, eu tenho a concentração do nitrato na primeira substância e tenho na segunda substância. Agora, se eu quero saber a concentração em mol por litro do nitrato no final, seria a soma das duas. Mas também temos que considerar os volumes que a gente tem deles. Vou mostrar para vocês como você faz o cálculo da concentração molar. A concentração molar, no caso do NO3-, seria você pegar o número de mols total que você tem, de NO3-, e dividir pelo volume total da mistura. Bom, o volume total, a gente sabe, é bem fácil. É só você olhar que o primeiro volume era de 7, ou era 2, peraí, era 3, né? O primeiro volume era de 3 litros e o segundo volume era de 7 litros. Então, somando 7 mais 3 litros, a gente vai ter 10 litros. Esse é o volume total. Então, a gente vai ter aqui, ó, volume total, 10 litros. Só que e a concentração? E o número de mols de NO3-, qual que é ele? Número de mols, como que você calcula ele? Vamos olhar no primeiro caso. Você sabe que a concentração molar, ela é igual a número de mols dividido pelo volume. Se você passar o volume para o outro lado, multiplicando, você vai ter que o número de mols é a concentração molar vezes o volume. O número de mols, no primeiro caso, vai ser a concentração, que é de 4 mols por litro, multiplicado pelo volume, que é de 3 litros. 3, o litro corta com o litro, 4 vezes 3 vão dar 12. Então, temos 12 mols de NO3 aqui nesses 4 mols por litro. Temos 4 mols por litro como concentração, mas como número de matéria, quantidade de matéria, temos 12 mols. No segundo caso, nós temos, novamente, a fórmula seria, número de mols é a concentração molar vezes o volume. Número de mols é a concentração que você tem dele aqui, que foi calculada, 1 mol por litro, multiplicada pelo volume. E esse volume aqui são aqueles 7 litros que tínhamos na segunda mistura. Litro corta com litro, 7 vezes 1 vai dar 7. Então, temos 7 mols de NO3 no segundo caso. Como a gente quer um número de mols total, a gente vai ter que somar 12 com mais 7. Então, a gente vai ter 19 mols. 19 mols, a gente vai colocar aqui. Esses 19 mols são de NO3. 19 dividido por 10 vai dar a concentração molar total que a gente tem do NO3 menos, juntando essas duas misturas. Então, no caso, vai ser 1,9 mol por litro. Embaixo nós temos litro, em cima temos mol. Então, ficou essa a nossa concentração molar total. Ok? Bom, agora a gente vai fazer um cálculo. Eu dei um espacinho um pouquinho maior aqui. Vou voltar isso aqui um pouco. A gente vai fazer o cálculo da concentração em mol por litro de cátions potássio. Só que o potássio você só tem nessa segunda mistura. Você só tem ele aqui. Então, é só você calcular o número de mols dele. Nessa segunda mistura, o número de mols do potássio vai ser igual ao número de mols que você tem do NO3, que são 7 mols. Por quê? O cálculo vai ser feito com os mesmos valores. Os dois tinham mol por litro e os dois estavam naqueles 7 litros. Então, o número de mols aqui seria o número de mols de K+, é a concentração molar dele vezes o volume. O número de mols de K+, vai ser igual, então, a concentração de 1 mol por litro vezes o volume que é de 7 litros. Então, vai ficar aqui na frente o número de mols de K+, sendo igual a 7 mol. que é de 1 mol por litro, 7 vezes 1 vai dar 7. Então, eu sei o número de mols dele. E eu sei o volume total? Sei também. É o mesmo volume total aqui. Quando a gente somou as duas substâncias, a gente tem esse volume de 7 mais esse volume de 3 litros. Então, o volume total vai ser o volume de 10 litros. Então, para fazer o segundo cálculo, ficou bem mais fácil. A concentração molar de K+, é igual ao número de mols total que a gente tem do K+, dividido pelo volume total, que é o volume da soma das duas misturas. Embora a segunda, a segunda não, a primeira mistura não tenha nada de K+, para acrescentar aqui nesse 7 mol, ela tem um volume para ser acrescentado, e a gente vai acrescentar ele aqui, para a gente ter 10 litros. E aí, 7 dividido por 10, vai dar 0,7 mol por litro. E essa é a concentração molar que a gente tem de K+. 0,7 mol por litro de potássio. Tá bom? Pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos. E se precisar de aulas particulares, você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Eu desejo bons estudos para você e a gente se encontra em uma próxima aula. E aí 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 E aí